Já com imagens do plenário, a sessão é ao vivo desta quinta-feira. Alguns feitos, entre eles, ações diretas de inconstitucionalidade e recursos extraordinários. Constou a ausência justificada do ministro Marco Aurélio, não é? Pois não. Eu queria, antes de chamar o primeiro feito a julgamento, anunciar a presença neste plenário dos alunos das seguintes instituições de ensino. Faculdade Senescista de Varginha, Faseca, Varginha, Minas Gerais, Centro de Universidade Salesiana de São Paulo, Unissal, Lorena, São Paulo, e Universidade Federal de Goiás, UFG, Jatay e Goiás. Sejam todos muito bem-vindos. Antes do termo da sessão de ontem, nós havíamos anunciado que determinado RF figuraria em primeiro lugar na pauta. Mas os advogados solicitaram que o RF fosse adiado para a próxima semana, é o que estamos fazendo. Eu chamo agora de relatoria do eminente ministro Marco Aurélio, um recurso extraordinário do número 723651, com repercussão geral, que procede do Paraná, sendo recorrente Luiz Geraldo Bertolini Filho, recorrido à União. Nós teremos duas sustentações orais, uma pelo recorrente e outra pela União. Então, V. Exª, está com a palavra, ministro Marco Aurélio, para o relatório. Presidente, recurso extraordinário protocolado contra o pronunciamento do 5º Regional, que reformou sentença para assentar a legitimidade constitucional da exigência do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, relativamente à importação de veículo automotor, mesmo para uso próprio de importador pessoa natural. Segundo se fez ver, a destinação final do bem é irrelevante para a definição da incidência do tributo, pouco interessando tratar-se o adquirente de pessoa natural consumidora definitiva do produto. Entendeu e não existia ofensa ao princípio da não-cumulatividade, porquanto, nas operações de importação de bens para utilização própria, o importador atua como substituto tributário do exportador, não tributado pelas leis brasileiras, ficando caracterizado o IPI como um imposto indireto. Eis a síntese, e aí transcrevo, do acordo formalizado. No extraordinário, o recorrente sustenta, como pessoa natural que não desempenha atividade empresarial de venda de automóveis, o direito de não se sujeitar ao imposto sobre produtos industrializados exigido em razão de importação de veículo automotor para uso próprio, apontando haver ao acordo um recorrido implicado à fronta, ao princípio da não-cumulatividade, evoca precedentes nos quais a segunda turma do Supremo concluiu pela inconstitucionalidade da incidência tributária discutida. E aí menciono os acordos da lavra do ministro Carlos Aires Brito e da lavra do ministro Eros Grau e também do ministro Carlos Veloso. Nas contrarrazões, a União afirma em preliminar que o recurso não deve ser conhecido ante o verbete 279 da súmula deste tribunal, a falta de repercussão geral da questão aduzida e a inexistência de afronta direta à Carta da República. Quanto ao mérito, destaca a ausência de pronunciamentos do Supremo com eficácia vinculante sobre o tema, assim como a necessidade de a matéria ser debatida também sob o ângulo das definições do fato gerador e do contribuinte do imposto pelo Código Tributário Nacional. O denominado plenário virtual reconheceu estar configurada a repercussão, e exaimenta elaborada, e aí transcrevo. O Ministério Público opina pelo conhecimento e provimento do recurso. Afirma não haver incidência do imposto sobre a importação de veículo automotor para uso próprio, por pessoa natural, sob pena de violação ao princípio constitucional da não-cumulatividade. Cita decisões de ambas as turmas do Supremo. Nesse sentido, é o relatório. Agradeço a V. Exª. Convido para falar em nome do recorrente o doutor Ulisses Jung, pelo prazo ou pelo tempo regulamentar. Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Ministros, no final da década de 90, o plenário do Supremo enfrentou a questão do ICMS exigido na importação de equipamentos médicos por sociedade civil e também a importação de bens por pessoa natural, e decidiu naquela oportunidade que não incidia o imposto em respeito à não-cumulatividade constitucional. Trata-se do R. 203.075 e 1.85789, brevemente da emenda. Pessoa física ou jurídica, importação de bem, exigência de pagamento do ICMS por ocasião do desembaraço. Impossibilidade, princípio da não-cumulatividade do ICMS. Impossibilidade de se compensar o que devido em cada operação, com o montante cobrado nas anteriores. A jurisprudência do Tribunal é histórica e foi sendo aplicada ao longo de mais de uma década, culminando na edição do verbete 660, que diz que não incide o ICMS nas importações feitas por pessoa física ou jurídica que não sejam contribuintes do imposto. Foi, então, que no ano de 2001, como é do conhecimento de vossas excelências, o Congresso Nacional, objetivando superar a jurisprudência do Tribunal, alterou a Constituição, editou a Emenda Constitucional nº 33, com o objetivo de atingir o não-contribuinte na importação. Essa emenda nº 33, a validade dela já foi analisada pelo Tribunal, foi considerada válida no RE 439-796. Vejam, portanto, excelências, que foi necessária a edição de uma emenda constitucional para poder tributar com o ICMS o não-contribuinte do imposto. No caso dos presentes autos que se está discutindo o IPI na importação, existe a mesma determinação constitucional de não-cumulatividade. Ela está expressa no artigo 153, parágrafo 3º, inciso 2º, que diz, o imposto será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores. Essa é a mesma redação do ICMS. O que difere, portanto, ambos os tributos, no caso da importação, é que para o ICMS houve alteração da Constituição Federal, ao passo que para a IPI isso não ocorreu. Esse fato já não passou despercebido pelo ministro Carlos Veloso, no RE 255-682, lá em 2005, quando ele disse, para viabilizar a cobrança do ICMS em caso tal de importação, foi promulgada a emenda 33, que alterou a redação do artigo 155. Disse o ministro, com relação ao IPI, entretanto, não há disposição igual. O que há simplesmente é o dispositivo constitucional que estabelece o princípio da não-cumulatividade de obediência obrigatória, evidentemente, pelo legislador ordinário. Essa diferença que é decisiva para o resultado desse caso, também já foi enfrentada pela primeira turma desse tribunal, apreciando essa questão, IPI na importação. Eu me refiro ao RE 643-625, a relatoria do ministro Dias Toffoli, e foi decisão unânime, e eu colho a seguinte passagem de emenda que trata desse ponto. Não há previsão constitucional expressa que ampare a incidência do IPI na importação, diferentemente do que ocorre com o ICMS, com a redação dada pela emenda 33. E é por essa razão que o Supremo Tribunal Federal vem aplicando para o IPI a jurisprudência histórica formada que havia para o ICMS antes do advento da emenda 33, como demonstra os precedentes que foram anexados aos memoriais entregues a vossas excelências. E aqui, excelências, eu já faço a primeira crítica ao acórdão recorrido, quando toma literalmente de empréstimo a emenda 33, que se refere ao ICMS, para aplicar ao IPI no caso da importação. É manifesto equívoco, pois é certo que a ampliação de uma regra de competência de tributo estadual jamais pode implicar na ampliação da competência para um outro ente federativo, no caso, um ente federal, através do IPI. Antes, na verdade, confiram a inexibilidade do imposto, porque com isso o acórdão mesmo reconhece que foi necessária a adição de uma emenda para o ICMS. O acórdão, no entanto, entendeu dispensável, ou entendeu que não faria mais sentido se manter a jurisprudência para o IPI, considerando que foi alterada a Constituição Federal para o ICMS. Esse raciocínio, se fosse aceito, seria o primeiro caso de ampliação de regra de competência tributária, por analogia, que, em máxima vênia, não tem respaldo no texto constitucional. Em segundo lugar, e aí o verdadeiro paradoxo do acórdão recorrido, ele nega a aplicação do princípio da não-cumulatividade, afirmando que só pode ser invocado pelo contribuinte do imposto. Ou seja, afirma um acordo que somente o industrial ou o comerciante que podem se valer do princípio da não-cumulatividade. Vejam, Excelências, o acórdão rejeita a aplicação porque o recorrente não é contribuinte. É evidente a contradição porque quem não é contribuinte não é contribuinte de forma alguma, seja cumulativa, seja não-cumulativamente. A constatação de que o importador não é contribuinte, inclusive, deveria tornar prejudicada a discussão sobre a forma de realização do princípio da não-cumulatividade. Em terceiro lugar, a utilização da isonomia pelo acórdão para justificar a cobrança que, a nosso ver, merece crítica sobre dois aspectos. Em primeiro lugar, não há como se aplicar a isonomia tributária quando as situações jurídicas são distintas. E quem disse isso foi o plenário do Supremo Tribunal Federal, no ano passado, pura unanimidade, num julgado com repercussão geral, eu me refiro ao RE 559937, o relator por acordo foi o ministro Dias Toffoli, quando o tribunal declarou em constitucionalidade do PIS e COFINS importação na parte que extrapolou o conceito de valor aduaneiro. Ali, a União também invocava o princípio da isonomia, dizendo-se que se estaria tratando de forma beneficiada o produto adquirido no mercado externo. Esse argumento foi rejeitado por unanimidade e eu tomo a liberdade de reproduzir pequenas passagens. Da ministra Ellen Grace, que era a relatora originária do acordo, disse ela, pretender que sejam os mesmos os tributos incidentes nas operações internas e operações externas, e ainda mais, que sejam calculados do mesmo modo, é desconsiderar as peculiaridades de cada um dos contextos. Nas palavras do ministro Gilmar Mendes, nesse mesmo julgado, o argumento da isonomia não colhe, porque é necessário que haja, de fato, a observância das balizas pré-estabelecidas no texto constitucional, uma vez que não há que se buscar a isonomia no ilícito. Disse ainda o ministro que não se trata, na verdade, sequer de conflito entre a regra clara e a isonomia, e tratava-se, sim, de uma má aplicação do princípio da isonomia. E nessa mesma linha, o ministro Teori Zavascki, nesse julgamento, afirmou. Essa isonomia, se for o caso, deve ser equacionada de maneira diferente, quem sabe reduzindo a base de cálculo das operações internas ou através de alíquotas diferentes. O que não pode, a pretexto do princípio da isonomia, é ampliar a base de cálculo que a construção estabelece. Além disso, é sabido que o bem importado é gravado com tributos que não incidem nas aquisições domésticas. Notadamente, o imposto de importação. Esse, sim, é um verdadeiro instrumento de extrafiscalidade e, por que não, de proteção do mercado interno. No caso dos autos, importação de veículo, somente a alíquota do imposto de importação incide no percentual de 35%. O Brasil tem a maior alíquota do mundo de imposto de importação para veículos. Isso sem levar em conta custos outros com frete e seguros internacionais que sobremodo anearam o produto importado. Então, não sensibiliza a tentativa de cobrar o imposto a pretexto de garantir a isonomia com o bem do mercado interno, pois são situações jurídicas e economicamente distintas. A ministra Ellen concluiu o voto sobre esse aspecto dizendo que, note-se, aliás, que as operações de importação se submetem a outros custos, custos logísticos e tributários inexistentes nas operações internas. Finalmente, é equivocado, acordam ao dizer, que a recorrente busca uma indevida isenção fiscal do tributo. E aqui eu me socorro do parecer da Procuradoria-Geral da República, que é pelo provimento do recurso, quando diz não há indevida isenção fiscal. Ao contrário, decorre da necessidade da legislação tributária adequar-se ao comando magno sobre a exação, não lhe sendo permitido desconsiderar a estrita moldura constitucional do imposto, criando exceção ao princípio não previsto na lei fundamental. Eu já estou me encaminhando para o encerramento, mas antes, eu gostaria de registrar dois aspectos. Primeiro, o provimento do presente recurso não implica em declaração de constitucionalidade do artigo 46, inciso 1, do Código Tributário Nacional, que prevê, como fato gerador do IPI, o desembaraço adaneiro quando o bem for importado. Na verdade, esse dispositivo estabelece meramente o critério temporal da hipótese de incidência, dizendo que vai ser devido no momento do desembaraço e não há nada de errado nisso, desde que, é claro, seja devido o imposto, o que passa pelo exame do arquétipo constitucional do tributo. Da mesma forma, excelências, o provimento desse recurso não implica na inconstitucionalidade do artigo 51, inciso 1 do Código Tributário, que define como contribuinte do IPI ou importador ou quem a lei equiparar. A regra constitucional de competência impõe a seguinte leitura, é contribuinte ou importador ou quem a lei equiparar, desde que possua meios de efetivar a regra da não cumulatividade. Ante o exposto, requer seja provido o presente recurso, declarado inexigível o IPI nas importações realizadas pelo não contribuinte, em obediência à determinação constitucional da não cumulatividade de que trata o artigo 153, parágrafo 3º, inciso 2º da Constituição, mantida a jurisprudência da Corte sobre o tema. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência e convido a falar em nome da União o procurador Fabrício Sarmanho de Albuquerque. Excelentíssimo senhor ministro presidente, excelentíssimos ministros desta Corte, excelentíssima senhora membro do Parquê Federal, nobres advogados, servidores desta Casa, a quem sempre presto minha homenagem, e hoje a advocacia presta também homenagem ao doutor Márcio Tomás Bastos, sem dúvida, uma grande perda para a nossa carreira. Bom, a Fazenda Nacional sobe mais uma vez a essa tribuna para defender, sim, a constitucionalidade de uma ização, mas no presente caso não se trata aqui de questão arrecadatória de forma alguma. A Fazenda Nacional vai demonstrar, em primeiro lugar, a amplitude da discussão trazida hoje e nem há que se alegar que se trata de um argumento aterrorem, pelo contrário, o que nós queremos demonstrar é que aqui nós estamos tratando da importação de uma forma geral, não é só em tributação de um automóvel de alto luxo. De fato, hoje, essa causa se circunscreve praticamente a automóveis de luxo. Mas por quê? Porque para que essa importação seja feita sem o IPI, há necessidade de uma assessoria que cobra comissões, há o risco de, na aduana, você ser tributado, então isso torna inviável a importação de automóveis populares. Se, porém, o recurso extraordinário agora for provido, nós seremos, na Fazenda Nacional, obrigados a passar uma orientação à Receita Federal para que não tribute de ofício. Então, isso vai viabilizar o ingresso de automóveis em todos os segmentos, sem pagamento de IPI. E isso, sem dúvida, vai afetar a indústria nacional. E nem se está falando aqui em protecionismo, porque nós estamos tratando simplesmente da incidência do nosso IVA, dos tributos sobre o valor agregado, nas nossas importações, coisa que os outros países também fazem para as suas importações. O Brasil seria o único país a retirar a incidência do seu tributo sobre o valor agregado nas importações, quando, na verdade, qualquer país, em regras de comércio internacional, quer estimular as exportações. Um outro fator é o fato de essa causa poder se alastrar para outros produtos industrializados, inclusive, já está acontecendo, por exemplo, em produtos de equipamentos de diagnóstico por imagem. Então, todos os produtos industrializados sofrerão, com o tempo, uma extensão jurisprudencial, como já está acontecendo, não é um argumento aterrorem, repito. Um outro problema é que, a depender da tese aqui adotada, o afastamento do IPI no presente caso pode afetar também outros tributos do tipo importação, como, por exemplo, a COFIS importação, o PIS importação, sendo, assim, um cenário desastroso para a indústria nacional. E, como nós falamos, não é nenhuma questão de protecionismo, aquele velho mito de que o carro brasileiro é uma carroça, não é isso que estamos aqui trabalhando. Bom, antes de qualquer coisa, é importante também destacar uma outra questão, que, aliás, é uma questão que foi explanada pelo colega aqui, que me antecedeu. O Supremo Tribunal Federal nunca abordou a questão em plenário sob a presente ótica. O que nós temos é simplesmente uma aplicação analógica de uma jurisprudência feita com base num texto constitucional que sequer existe e isso foi reconhecido pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região no julgado que levou à uniformização do entendimento e, assim, decidiu-se a relatora, decidiu a relatora juíza Vânia Hack de Almeida. As decisões dos tribunais superiores anteriores à emenda constitucional 33 de 2001 aplicavam por analogia e entendimento já superado a partir desta emenda em relação ao ICMS. Então, é importante que se deixe bem claro que não existe aqui um entendimento pacificado na Corte. O que nós tínhamos era uma aplicação analógica de uma jurisprudência que já caducou. Então, é a primeira vez que se enfrenta a questão e deve ser olhada com um espírito bem aberto para as teses porque nós estamos aqui obviamente tratando de uma questão muito importante. Muito bem, antes de a gente trabalhar aqui a questão da não acumulatividade é importante fazer alguns apontamentos sobre a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados. O Imposto sobre Produtos Industrializados, como o nobre colega que me antecedeu explanou, ele incide sobre o desembaraço aduaneiro na sua regulamentação dada pelo CTN no artigo 46. Assim como o artigo 51 do CTN estabelece como contribuinte o importador ou quem a ele se equiparar. E por que isso? Porque desde a sua origem o IPI não leva em conta a habitualidade da atividade. Isso a gente encontra desde a lei 4.2.0.2. 4.5.0.2. de 64. E por que isso? Porque o tributo sobre produtos industrializados ele é objetivo, ele incide sobre o produto industrializado, ele não incide sobre a industrialização. A industrialização é só um pressuposto para que aquele produto seja industrializado. Ele não incide sobre os negócios jurídicos sobre produtos industrializados, ele incide sobre o produto industrializado. Então, o conceito de mercadoria, o próprio Supremo reconhece isso no RE 439-796, o conceito de mercadoria deve ser visto sobre a ótica do alienante e não sobre a ótica do adquirente. Assim também entende o STJ no RESP 794-352, relator ministro Carlos Trumeira, ao tratar da questão da seguinte maneira, são irrelevantes as finalidades a que se destina o produto ou o título jurídico a que se faça a importação ou de que decorra a saída do estabelecimento produtor. Então, dessa forma, verifica-se que a cobrança do tributo na importação não pode, de forma alguma, ser confundida com o tributo aduaneiro, como o I.I., porque o que está se fazendo é simplesmente a cobrança no ato da importação, mas não em virtude da importação. Na lógica formal aristotérica, se trabalha com uma falácia da falsa causa, que se diz se uma coisa acontece depois, então é em virtude daquilo. O sol nasce depois que o galo canta, por que o galo canta? Isso é uma falácia. Na verdade, o que está aqui dizendo é que se está cobrando no valor aduaneiro, é por conta da importação. Não. Essa cobrança está sendo feita na importação, mas não em decorrência da importação. Então, não há confusão entre o imposto de importação e o I.I. porque são hipóteses de incidência totalmente diversas, bases de cálculos diversas, e como nós dissemos, há aqui toda uma dinâmica do comércio internacional. Por que o produto tem que pagar o I.I. aqui? Porque essa fórmula que nós trazemos no 153, parágrafo 3º, inciso 3, de se imunizar as exportações, os outros países também fazem. Isso não é uma exclusividade do Brasil. Então, quando chega aqui um automóvel industrializado de outro país, e na maioria das vezes de luxo, como a gente tem visto ultimamente, ele não pagou o seu IVA na saída. Então, ele tem que pagar aqui, senão ele não pagou em momento algum. E por que essa regra é uma regra universal? Primeiro, porque todos os países querem estimular suas exportações. Em segundo lugar, porque eles querem evitar uma dupla incidência, sabendo que vai ser cobrado aqui o nosso IVA, eles imunizam de lá. E em terceiro lugar, porque não existe uma contraprestação naquele país. A pessoa que compra uma Ferrari aqui no Brasil, ela receberá a prestação de serviços aqui. Por isso que ela não deixa o seu IVA lá. É a mesma lógica de quando nós viajamos para o exterior e recebemos de volta aqueles produtos que compramos com o tax-free. A ideia é de que você não deve deixar lá a tributação se você não recebe contraprestação do Estado naquele país. Então, essa lógica reversa se é necessária que aconteça, por quê? Do contrário, o Brasil exportará produtos com uma cobrança de IVA quando chegar na sua destinação, mas importará sem a cobrança do IVA, quebrando assim, obviamente, uma relação de equilíbrio no comércio. aí poder-se ir a dizer, como disse o nobre colega anteriormente, ah, não, o IEI já faz essa função de tributo aduaneiro. Ora, o IEI tem determinados limites definidos por regras da OAMC e no Mercosul nós temos uma tabela de referência que coloca limites na alíquota. Então, não é possível proteger a indústria nacional aumentando indiscriminadamente o imposto de importações que tem alíquotas definidas internacionalmente. Muito bem, a jurisprudência da Corte trata da questão da incidência de tributos sobre importação em um recurso extraordinário recentemente julgado de relatoria do ministro Joaquim Barbosa, na qual o Supremo deixou bem claro o seguinte, a exoneração das operações de importação pode desequilibrar as relações pertinentes às operações internas com o mesmo tipo de bem, de modo a afetar os princípios da isonomia e da livre concorrência. E diz o Supremo, a operação de importação não descaracteriza tão somente por si a classificação do bem importado como mercadoria, como nós havíamos falado. Essa questão envolve também, como bem dito na tribuna, a questão da não-cumulatividade. Ocorre que a não-cumulatividade aqui, ela parte de uma interpretação extremamente equivocada. Vamos pensar na não-cumulatividade. O que significa a não-cumulatividade? a impossibilidade de se cobrar tributos de encascata, de você cobrar duas vezes dentro da mesma cadeia produtiva, porque isso obrigaria as empresas a dominarem toda a cadeia produtiva. Muito bem, então, vamos pegar essa caneta. Ela passou, vamos supor, cinco processos de industrialização. Em cada fase, foi sendo descontado o IPI da fase anterior. porém, eu, quando comprei esta caneta, suportei a tributação, porque eu sou o consumidor final. Eu não tenho para quem repassar. Todo consumidor final custeia o tributo não-cumulativo. Agora, vamos pegar o carro importado. Eu importo uma Ferrari. Chega aqui a Ferrari, eu falo, eu não sou obrigado a pagar a IPI porque eu não tenho a quem passar. Óbvio, eu sou o consumidor final. Se a gente sempre tiver em tributos não-cumulativos que passar para alguém, ninguém vai pagar o tributo. Aí o tributo virou só uma brincadeira, uma batata quente que não explodiu na mão de ninguém. Ora, se nós importarmos um carro sem pagar a IPI, esse mesmo carro numa importadora aqui no Brasil pagará o IPI. Onde está o princípio da isonomia? Nós vamos simplesmente acabar com todas as importadoras de automóvel. Por quê? As agências que fazem essa importação vendem um carro 40% mais barato, como a gente demonstra no memorial. Então, ofende-se também o princípio da capacidade contributiva. Por quê? Os dois têm capacidade de contribuir porque o comprador da Ferrari não paga atributo e o comprador de um Fiat Uno pagará atributo. Nada contra o Uno, meu primeiro carro, inclusive, a gente sempre tem um saudosismo muito grande, nada contra o carro nacional, o carro popular. Mas por que o comprador do Uno paga o tributo e o comprador de um Porsche não paga? E nós não estamos aqui, é importante ressaltar, tratando simplesmente da beleza dos carros da Oscar Freire, dando uma ideia de que a gente está aqui discutindo uma questão só de automóveis de luxo que não vai trazer uma repercussão. Não. Esses mesmos raciocínios podem ser aplicados a todos os produtos industrializados. Então, é importante que a presente causa seja vista como uma causa que está sendo discutida pela vez primeira e que deve ser observada também a questão da superação da súmula, ou, perdão, do entendimento prévio à Emenda Constitucional nº 33. Este Supremo Tribunal Federal, inclusive, já tratou de questões semelhantes em relação ao ICMS, na qual reconheceu que a não-cumulatividade não vai se aplicar ao consumidor final e citamos aqui o RE 439-796, novamente, no qual constou o seguinte, pedimos Venia para transcrever o informativo. O informativo que se trata aqui é o 727, que assim aponta. Apontou-se a inexistência de cumulatividade a ser equilibrada com a compensação na medida em que haveria apenas uma única operação. Então, se nós estivermos falando aqui em jurisprudência firmada nesta Corte, devemos levar em conta a jurisprudência firmada em 2013, não uma jurisprudência firmada na década de 90, com base em um texto constitucional que sequer existe. Então, se, como bem aponta o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, se a intenção do Supremo Tribunal Federal foi a de dar um tratamento uniforme ao ICMS, o IPI, não pode agora dar um tratamento diverso. Como é que seria isso? Eu só faço a analogia quando era para tributar, diz o contribuinte. Ah, não, agora que reconheceu-se que não incide, ah, não, agora já está quebrada a analogia. Bom, o que nós devemos pensar é o seguinte, a emenda constitucional, ela não ampliou a hipótese de incidência, ela apenas demonstrou que não existe ali uma incidência de não-cumulatividade, ela não ampliou a incidência do ICMS, ela tem ali um caráter meramente declaratório. Então, é muito importante que se leve em conta o caráter extrafiscal do IPI, que, como o ex-Supremo Tribunal Federal já afirmou e diversas cortes reafirmam, tem sim um fator de proteção e de equilíbrio do mercado interno com o mercado externo, de tal forma que esta corte venha a reconhecer a incidência do IPI, tanto nessa importação quanto em todas as importações, mesmo para uso próprio, olhando a importação sobre a ótica do alienante, não sobre a ótica do adquirente. Bom, então, em suma, esses eram os apontamentos que a Fazenda Nacional tinha para trazer para os senhores, agradecemos mais uma vez a oportunidade de trazer esses argumentos à corte e pugnamos, então, pelo não conhecimento do recurso ou, se conhecido, pelo seu desprovimento. Muito obrigado. agradeço ao procurador na Fazenda, Fabrício Sarmanho de Albuquerque, devolva a palavra ao eminente relator. Pressupostos gerais de recorribilidade atendidos. Está em jogo definir-se a sujeição de pessoa natural que não desempenha atividade empresarial de venda de automóveis ao IPI, ao imposto sobre produtos industrializados em virtude de importação de veículo automotor para uso próprio. Em outras palavras, cabe ao Supremo decidir acerca da incidência ou não do aludido imposto federal nas importações de bens para consumo próprio realizadas por não contribuintes do tributo. consoante consigneio no pronunciamento em favor da repercussão geral da matéria, existem julgamentos da primeira e da segunda turmas atinentes, aí o detalhe, a agravos regimentais, declarando a inexigibilidade do imposto. Persiste, todavia, a necessidade de apreciação pelo plenário, inclusive, não bastasse o texto da Carta da República, inclusive, sob o ângulo do Código Tributário Nacional, artigos 46, inciso 1 e 51, inciso 1, considerada a disciplina linear e abrangente do desembarasso aduaneiro como fato gerador e do importador como sujeito passivo, não tendo sido distinguida a situação envolvendo importação de bens para uso próprio por não contribuinte. Tenham presente a regência constitucional, o imposto sobre produtos industrializados, o é como tal, não podendo ser transmudado em imposto sobre produção. Isso quer dizer que incide em produtos os quais possam ser enquadrados como industrializados, ou seja, decorrentes da produção. Ótica diversa implicaria emiscuir-se o Brasil na situação tributária de outros países, com flagrante violação ao princípio que é fundamento das relações internacionais, versado no artigo 4º da Carta de 1988, a encerrar a autodeterminação dos povos, a independência nacional. Segue-se a previsão da competência para instituir o imposto sobre produtos industrializados e não sobre a produção, balizamento próprio, conforme consta no parágrafo 3º do artigo 153 do diploma maior. É seletivo em função da essencialidade do produto a cláusula em seja a consideração consoante o produto e a utilidade que apresente de alíquotas distintas. é um tributo não cumulativo. A definição desse Instituto está no inciso 2 do referido parágrafo. Resulta na compensação do que devido em cada operação subsequente quando cobrado é de evidência solar, com o montante exigido nas operações anteriores, inciso 2. não incide não incide é o texto da carta sobre produtos destinados ao exterior. Já nesse ponto se nota que a recíproca em termos de normatização constitucional não é verdadeira. A imunidade porque o benefício está preconizado na Carta da República e não em outra legislação apenas alcança os produtos industrializados que sejam exportados. Sob o ângulo da não cumulatividade trata-se de disciplina que acarreta a redução do imposto relativamente à aquisição de bens de capital pelo contribuinte remetendo o texto constitucional à disciplina por lei. A lei maior não distingue aquele que se mostra como contribuinte do imposto e ante a natureza pode ser um nacional pessoa natural ou pessoa jurídica brasileira sendo neutros o fato de não estar no âmbito do comércio e a circunstância de adquirir o produto para uso próprio. Percebe-se mais a impossibilidade de o tributo ser confundido com o de importação aliás ainda que se entenda idêntica a base de incidência vê-se que a prática somente foi afastada quanto às taxas no que o parágrafo segundo do artigo 145 da Constituição Federal preceitua que não poderão ter base de cálculo própria de impostos o mesmo raciocínio é observável quanto aos impostos sobre operações de crédito câmbio e seguro ou relativas a títulos ou valores imobiliários ainda sob o ângulo da não cumulatividade há de ter-se presente que visa efeito único afastar a bitributação vale dizer que segundo a jurisprudência do Supremo cito casos a envolverem a controvérsia acerca do creditamento do IPI quando da aquisição de insumos isentos não tributados ou sujeitos a alíquota zero recursos extraordinários 353 657 Paraná de minha relatoria e 370 682 de Santa Catarina relator ministro Gilmar Galvão acordo redigido pelo ministro Gilmar Mendes apenas cabe acionar o princípio da não cumulatividade se ocorrer a incidência sequencial do mesmo tributo ora tratando-se de importação de bem para uso pessoal por pessoa natural ou para uso de pessoa jurídica como ocorre com equipamentos estrangeiros não há que se cogitar de alienação posterior sujeita a incidência do imposto sobre produtos industrializados na situação concreta o recorrente importou veículo automotor não sei se foi uma Ferrari presidente para uso próprio vindo a aliená-lo a conjugação da Constituição Federal com o Código Tributário Nacional revela não incidir não incidir o tributo o princípio da não cumulatividade não pode ser articulado para lograr-se de forma indireta imunidade quanto a incidência tributária repito pressupõe sempre e sempre a existência de operações sequenciais passíveis de tributação o alcance do princípio foi bem elucidado quando o plenário julgou o recurso extraordinário 56689 sob a minha relatoria na oportunidade fiz ver transcrevo para efeito de documentação não vou ler essa parte do voto o código tributário nacional recepcionado como lei complementar pela carta de 1988 no que não se mostre com esta incompatível prevê em atendimento ao disposto no artigo 146 nela contido os parâmetros necessários a ter-se como legítima como regular a incidência do IPI em bens importados presente a definição do fato gerador da base de cálculo e do contribuinte lê-se no artigo 46 do código que o imposto de competência da União recai em produtos resultado da produção industrializados e no caso tem como fato gerador o desembaraço aduaneiro quando de procedência estrangeira inciso 1 o parágrafo único do citado artigo define produto industrializado considerado até mesmo a ordem natural das coisas como aquele submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade ou aperfeiçoe para consumo sob o ângulo da base de cálculo dispõe o artigo 47 que se o produto advém do estrangeiro o preço normal é o versado no inciso 2 do artigo 20 do mesmo código acrescido do montante do imposto sobre a importação das taxas exigidas para a entrada do produto no país dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou dele exigíveis para a documentação incumbe consignar que a remessa no artigo 47 ao inciso 2 do artigo 20 do código tributário leva a observar-se quando alíquota seja de valorem o preço normal que o produto ou similar alcançaria ao tempo da importação e uma venda em condições de livre concorrência para entrega no porto ou no lugar de entrada do produto no país surgem ainda questões afetas ao almejado tratamento igualitário e a harmonia de valores em primeiro lugar considere-se que ocorrendo a produção em território nacional há incidência do tributo políticas de mercado visando a isonomia devem ser conducentes a homenagear tanto quanto possível a circulação dos produtos nacionais sem prejuízo evidentemente do fenômeno no tocante aos estrangeiros a situação estaria invertida se simplesmente desprezando-se a regência constitucional ilegal fosse assentado que não incide o imposto em produtos industrializados de origem estrangeira fabricados fora do país e neste introduzido vinha importação esse aspecto foi ressaltado por Roque Antônio Carrasa e Eduardo Domingos Botalo no que citam Misabel Derzi não veremos e a transcrição em tese não vemos maiores obstáculos jurídicos a que venha submetido a tributação por meio de IPI o mero importador de produtos industrializados sem embargo de respeitáveis opiniões em sentido contrário estamos convencidos de que o importador de produtos industrializados realiza o fato imponível do IPI de fato considerando-se que o IPI em última análise onera o consumo a não exigência do tributo nas importações de produtos industrializados acarretaria um desequilíbrio no mercado interno prejudicial à economia do país melhor dizendo quem importasse produtos industrializados levaria vantagens econômicas em relação a quem os adquirisse no mercado interno já que apenas nesta hipótese suportaria o ônus fiscal fazendo coro a estas ideias temos a voz abalizada de Isabel Derzi a incidência de tributos como imposto sobre produtos industrializados IPI e o imposto sobre operações de circulação de mercadorias de serviços e CMS na importação não tem nenhum objetivo protecionista mas é fenômeno necessário de isonomia e de equidade é que já vimos a norma adotada no mercado internacional é aquela da desoneração das exportações de modo que os produtos e serviços importados chegam ao país de destino livres de todo imposto seria agressivo a regra da livre concorrência e aos interesses nacionais por imposição desfavorável à produção nacional que sofre a incidência do IPI e do ICMS a tributação da importação por meio do IPI e do ICMS é regra geral quer estejamos falando de mercados abertos ou fechados o que a ilustre jurista e a ponta Carrasa jurista está querendo significar é que a eventual não tributação por meio de IPI das operações de importação de produtos industrializados constitui-seia em sério fator de desequilíbrio da livre concorrência ora a livre concorrência ao lado da livre iniciativa é uma das diretrizes de nosso sistema jurídico econômico o assunto foi minudentemente disciplinado na constituição federal com efeito ela em seu artigo 170 consagra a livre concorrência inciso 4 como princípio geral da atividade econômica em suma a constituição não veda a tributação por meio de IPI das operações ora consideradas Carrasa e aí eu cito a obra em segundo lugar sob o ângulo da confusão entre as figuras de contribuinte de fato e de direito cumpre ter presente o que acontece no mercado interno relativamente ao ICMS o adquirente de mercadoria para uso próprio não tem direito ao crédito desse imposto sem que se possa cogitar por não ter esse direito de violação ao princípio da não cumulatividade o acordo formalizado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª região guarda sintonia com as normas primárias e secundárias do tributo frise-se que descabe presumir o recolhimento anterior do imposto sobre produto industrializado já que não se pode afirmar perempitoriamente que no país em que o foi incidiu o idêntico tributo mesmo que haja tributo semelhante concorre afastando a duplicidade de cobrança a distinção entre os sujeitos ativos em síntese o valor dispendido com o produto importado surge como próprio a tributação sem distinção dos elementos que porventura o tenham norteado especificamente sobre a matéria escreveu Leandro Paulsen em crítica precedentes deste tribunal formalizados no julgamento dinâmico para dizer o mínimo sumário de agravos regimentais o que implica dizer que o tema jamais foi objeto de discussão maior eis a doutrina o supremo tem entendido que a não cumulatividade impedirá a própria incidência do IPI na importação quando importador não ostentar-se ou não ostentar a condição de contribuinte de imposto industrial equiparado não podendo dele acreditar-se tampouco repassá-lo em operação futura é o caso da importação por particular entendemos que o fundamento da decisão está equivocado a não cumulatividade é instrumento que visa evitar os efeitos demasiadamente onerosos da acumulação de incidências sucessivas sobre valores continentes das anteriores de modo algum impede uma primeira e única incidência note-se que o IPI deve ser não cumulativo também nas operações internas e que aqui incide na saída de produto industrializado mesmo quando o adquirente é consumidor final cito a obra então a toda evidência a cobrança do tributo pela vez primeira não implica o que vedado pelo princípio da não cumulatividade ou seja a cobrança em cascata nesse sentido decidiu também o Tribunal Regional Federal da segunda região em acordo da lavra da juíza Letícia Melo na apelação no mandato de segurança 20035101011530 dígito 3 e transcrevo a emenda ante o exposto conheço e desprovejo o recurso mantendo o acordo recorrido do Tribunal Regional Federal da quarta região para assentar a exigibilidade do imposto sobre produtos industrializados IPI relativo à importação praticada por pessoa natural não contribuinte de veículo automotor para uso próprio é como voto pois não agradeço o voto de vossa excelência colho o pronunciamento do ministro Roberto Barroso presidente eu ouvi com muita atenção o voto do ministro Marco Aurélio como havia ouvido as sustentações do doutor Ulisses Jung e doutor Fabrício Sarmanho eu estou entendendo que de certa forma a posição defendida pelo ministro Marco Aurélio cuja lógica econômica e de justiça fiscal me pareceu extremamente convencente é em alguma medida uma modificação pelo menos tal como eu entendia a jurisprudência do tribunal em matéria de ICMS por exemplo foi necessária como destacado da tribuna uma mudança por via de emenda constitucional para permitir a sua cobrança eu não considero tal como pensa o ministro Marco Aurélio que a não cumulatividade seja uma premissa de incidência do IPI e por esta razão acho perfeitamente possível que uma emenda constitucional preveja a sua incidência mesmo em operações que se dê entre partes que não sejam ambas contribuintes do IPI e devo dizer a bem da verdade que me inclinava pela manutenção do que eu interpreto como sendo a jurisprudência do tribunal porém diante dos argumentos trazidos pelo ministro Marco Aurélio eu vou pedir vista para examinar o processo com mais cuidado uma observação apenas presidente a constituição federal exclui a incidência do IPI mas o faz quanto a produtos exportados indaga-se a recíproca verdadeira nós podemos aditar essa imunidade a lógica que eu penso movia ministro Marco Aurélio a jurisprudência pretérita inclusive vossa excelência fez menção a um precedente nós jamais discutimos com profundidade exatamente era um pouco a lógica da não cumulatividade e se você cobra o IPI de uma de um indivíduo que não é contribuinte habitual do IPI ele evidentemente não tem condições de fazer esta compensação na saída de modo que eu teria dúvida e por isso me parecia razoável a jurisprudência anterior por esta razão mas a questão da competitividade destacada pelo doutor Fabrício da tribuna e agora pelo ministro Marco Aurélio no voto dele me trazem um elemento que eu gostaria de considerar porque considero que acompanhar o ministro Marco Aurélio seja uma superação de jurisprudência existente o que eu só gostaria de fazer com o maior cuidado por essa razão estou pedindo vista presidente pois não após o voto do ministro Marco Aurélio que conhecia e desprovia o recurso pediu vista o ministro Roberto Barroso chama o julgamento agora o recurso extraordinário 602381 de relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia que provém de Alagoas sendo recorrente a União o recorrido é Ana Monteiro a recorrida no caso Ana Monteiro de Almeida Santos e outro haverá sustentação oral nós temos uma sustentação oral que será feita em nome da União pela doutora Grace Mendonça e dois a Miticúria um pela União dos Advogados Públicos Federais do Brasil o NAF e outro pelo Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional Simprofaz tem uma palavra tem sim estou fazendo aqui uma reflexão aqui íntima a mesma reflexão que fazemos na hora do café com relação a essa multiplicidade de a Miticúria que falam em torno do mesmo tema e com esse prazo de 15 minutos muitas vezes se revelando um bis em idem e isso está certamente a exigir uma maior reflexão da corte quanto a oportunização de dar palavra aos Amit e Cury que defendem a mesma tese mas eu vou a silenciar com a palavra para o relatório Presidente senhores ministros esse recurso é interposto contra a corda da turma recursal da Sessão Judiciária Federal de Alagoas trata basicamente Presidente senhores ministros da questão referente a férias de procuradores federais e aqui presidente até um pouco me aproveitando a observação de vossa excelência eu gostaria de deixar claro a delimitação do tema este recurso trata de procuradores federais não de procuradores da fazenda nacional que é outra legislação digo isso porque um dos amigos um dos amigos Cury trouxe memorial sobre este outro tema que não é o tema específico mas quanto a este acordo por isso que eu me aproveitei eu chamei atenção ao que vossa excelência acaba de colocar o objeto eu estou delimitando o objeto presidente porque aqui se trata de procuradores federais não de procuradores da fazenda nacional porque a legislação é outra e houve memoriais entregues muito bem elaborados muito bem feitos sobre este outro tema que é outra legislação eu vou tentar esclarecer bem este recurso é interposto contra a corda da turma e recursal da sessão judiciária federal de alagoas proferido nos seguintes termos e vou ler apenas uma passagem presidente se vossa silência me permite apenas para delimitar o tema deste recurso que é constitucional administrativo e processual civil procuradores federais férias de 60 dias por ano garantia assegurada por norma recepcionada como lei complementar revogação lei ordinária impossibilidade por força de expressa determinação constitucional a disciplina da organização e do funcionamento da advocacia geral da união aí se incluindo a regulação dos direitos e deveres de seus membros deverá ser veiculado por conduto de lei complementar dois assim a normatividade anterior a carta de 1988 foi por ela recepcionada com esse status razão pela qual somente poderia ser revogada por norma de igual ou superior calibre três como a lei complementar número 73 de 93 não revogou o artigo primeiro da lei 2.123 de 53 e o parágrafo único do artigo 17 da lei 4.069 de 62 tais dispositivos continuam em vigor não podendo ser sua aplicação tolido pelo quanto disposto no artigo 5º da lei 9.527 de 97 4. recurso conhecido e provido fecho aspas a união alega ter o recurso recorrido contrariado aos artigos segundo o sétimo incisos 6 e 17 5º inciso 2 61 parágrafo 1º inciso 2 a linha A e 169 parágrafo 1º inciso 1 e 2 da constituição do Brasil a recorrente sustenta preliminarmente a incompetência absoluta do juizado especial federal cível porque o artigo 3º parágrafo 1º inciso 3 da lei 10.259 de 2001 disporia em sentido diverso no caso para ser deferido o pedido dos recorridos seria necessário anular a portaria normativa maria número 2 de 98 porque aspas consoante informações prestadas pelo departamento de assuntos jurídicos internos da advocacia geral da união através da nota número 263 de 2006 importa consignar que a lei complementar número 73 de 93 que instituiu a lei orgânica da advocacia geral da união não tratou de forma específica do direito às férias pois expressamente determinou em seu artigo 26 capto que os membros efetivos da advocacia geral da união tenham seus direitos assegurados pela lei 8.112 de 90 e nessa lei complementar já a lei 10.480 de 2 de julho de 2002 que criou a procuradoria geral federal a qual se acha vinculado o autor estabelece a vinculação desta a AGU artigo 9 que exerce sua supervisão portanto os procuradores federais como autor e os membros da advocacia geral da união advogados da união e procuradores da fazenda nacional possuem o direito de férias de 30 dias conforme estabelecido na lei 8.112 por expressa determinação do artigo 26 da lei complementar número 73 fecho aspas e digo que quando chamei atenção para a circunstância de que não está em causa a questão dos procuradores da fazenda nacional é que essa é a única referência como citação feita a esta portaria normativa segundo a recorrente dada a necessidade de anulação do ato administrativo federal o juizado especial cível federal não teria competência para julgar presente causa no mérito a recorrente defende que o artigo primeiro da lei 2.123 de 53 e o artigo 17 parágrafo único da lei 4.069 de 62 e os recursos especiais números 4.415 691 e 833 296 em agravo regimental do superior tribunal de justiça aproveitados pelo acordo recorrido como fundamento são aplicáveis apenas a procuradores da fazenda nacional e não a procuradores federais cargo ocupado pelos recorridos e de cujo objeto aqui se cuida exclusivamente a união afirma aspas não se poder confundir ou pretender confundir-se o cargo de procurador da fazenda nacional membro da advocacia geral da união e que possui lei específica com o cargo de procurador federal carreira integrante da procuradoria geral federal criada pela lei 10.480 apenas vinculada à advocacia geral da união que exerce sua supervisão fecho aspas submeti a questão objeto desse recurso extraordinário a análise da repercussão geral tendeixo supremo tribunal federal concluído pela sua existência nos termos seguintes aspas direito constitucional e administrativo procuradores federais férias de 60 dias leis 2.123 de 53 4.069 de 62 recepção pela constituição da república repercussão geral reconhecida fecho aspas o procurador geral da república proferiu parecer pelo provimento do recurso extraordinário estou transcrevendo a emenda e este é o relatório senhor presidente agradeço a vossa silência ministra carmen e convido a doutora greci maria fernandes de mendonça para falar em nome da união excelentíssimo senhor ministro presidente senhoras ministras senhores ministros senhora vice-procuradora geral da república a pretensão que se tem deduzida no presente caso é justamente de procuradores federais de perceberem férias em 60 dias anuais e mais o pagamento dos valores correspondentes não percebidos durante esse período que não foi usufruído com o adicional de um texto constitucional o fundamento de toda essa pretensão a lei número 2023 do ano de 1953 e a lei 4069 do ano de 1962 as quais conferiam a época aos procuradores autárquicos da administração pública federal aos procuradores autárquicos federais as mesmas prerrogativas conferidas aos membros do ministério público da união como os membros do ministério público da união usufruíam 60 dias de férias os procuradores autárquicos e fundacionais portanto também teriam direito ao mesmo período ocorre senhores ministros que a lei número 9527 de 1997 ela expressamente no artigo 5º estabelece que esses procuradores eles têm direito a férias em 30 dias anuais e não 60 dias o que fez então a decisão hora recorrida primeiro invocou o artigo 131 da constituição federal na parte em que expressamente se refere que organização e funcionamento da advocacia do geral da união se dará por força de lei complementar entendeu que direitos e deveres dos integrantes da instituição nesse caso específico estariam compreendidos sim como organização e funcionamento e portanto são matérias próprias de lei complementar e aí segue a conclusão de que aqueles diplomas de 1953 e de 1962 teriam status de lei complementar isso porque de acordo com a decisão a lei complementar número 73 de 93 que rege as carreiras da advocacia geral da união não teria feito qualquer referência à questão das férias e mais e aí o ponto central de que a lei 9527 de 1997 por ser lei ordinária não teria força de revogar o disposto na 2023 e na 4069 respectivamente de 1953 e 1962 portanto essas teriam status de lei complementar não teria 9557 força para revogá-las o que entende a advocacia geral da união e a união expressamente no recurso extraordinário que a decisão recorrida parte da premissa equivocada a premissa de que o direito a férias se insere na concepção de organização e funcionamento matérias de acordo com o disposto no artigo 131 da constituição federal próprias de lei complementar entende a união que essas matérias podem ser plenamente perfeitamente tratadas no âmbito de lei ordinária então não haveria que se cogitar dessa revogação ou impossibilidade de revogação pela lei 9527 em face desses diplomas de 1953 e 1962 entende a união que organização e funcionamento tem uma concepção muito própria o que é organização de determinada entidade de determinada instituição se não justamente a sua estruturação e o que é o funcionamento se não justamente o modo como as atividades se desenvolvem no âmbito interno e como esse órgão se comunica em face se interage em relação aos demais órgãos integrantes da república a questão a questão de férias de acordo com toda a tese que é sustentada pela união no processo não se insere nessa seara própria de organização e funcionamento razão pela qual poderia ser tratada assim por lei ordinária e essa afirmação ela se alinha à jurisprudência dessa suprema corte isso porque o supremo tribunal federal ao julgar ação direta de inconstitucionalidade número 2713 que enfrentou exatamente esse aspecto formal ou seja a possibilidade de se tratar de algum ponto relacionado à organização e funcionamento da instituição naquele caso específico inclusive nessa adim o que se teve foi a unificação das carreiras de assistente jurídico e advogado da união que se deu por medida provisória depois convertida em lei portanto a discussão que essa suprema corte travou foi exatamente essa ou seja a possibilidade desse tema ser objeto de uma lei ordinária e não de lei complementar porque aí nesse caso o supremo entendeu não se estaria diante de uma situação típica ou própria do conceito de organização e de funcionamento da advocacia geral da união razão pela qual poderia sim ser tratada em sede de ação em sede de lei ordinária justamente se o supremo tribunal federal compreende que naquele caso em que se deu a unificação das carreiras era possível tratamento dessa ordem em sede de lei ordinária com muito mais razão a questão da concessão do direito de férias lei ordinária poderia sim tratar do tema exatamente também nessa linha ou seja de que a questão de pessoal pode ser veiculada por meio de lei ordinária decidiu também o supremo tribunal federal na ação direta de inconstitucionalidade número 449 e mais especificamente e aqui com toda a ressalva feita pela eminente ministra relatora de que aqui não se está realmente em discussão a questão de férias dos procuradores da fazenda mas somente dos procuradores federais e é realmente fato porém no julgamento do recurso extraordinário número 539 370 em que se discutiu as férias no âmbito da segunda turma dos procuradores da fazenda nacional os votos ali mencionados eles trazem exatamente essa ideia de que a questão da situação funcional a questão de pessoal pode ser perfeitamente abordada em sede de lei ordinária então a afirmação feita pela União nos Altos se alinha exatamente a toda essa jurisprudência desse supremo tribunal federal e aqui senhores ministros já concluindo apenas destacar que não se está aqui a a julgar se a questão dos 60 dias de férias de todas essas carreiras é compatível ou incompatível com o volume de trabalho com a carga de trabalho não é essa discussão de que se trata aqui o que entende na verdade a União é que essa matéria é uma matéria que pode até ser discutida mas na sede apropriada que é no âmbito do poder legislativo o que se está aqui discutindo é justamente se existe ou não de fato a exigência de que a questão de férias no âmbito da instituição seja tratada em sede de lei complementar e mais se essas leis lá de 1953 e 1962 realmente foram recebidas com status recepcionadas com status de lei complementar tese da qual a Advocacia-Geral da União aqui e no que foi colocado nos autos não compreende não compartilha é com essas razões senhores ministros agradecendo a atenção que a Advocacia-Geral da União pugna pelo provimento de seu recurso extraordinário agradeço doutora Grace pela como sempre substanciosa sustentação convido agora para falar em nome da União dos Advogados Públicos Federais do Brasil o NAF doutor André Luiz Santos Meira excelentíssimo senhor presidente excelentíssimos senhoras ministras excelentíssimos senhores ministros tentarei ser breve a excelência muito embora queira nesse momento convidar as vossas excelências a trazer uma ótica diferente no debate na questão hora em exame isso porque e aqui eu também já faço uma crítica até o acordo recorrido geralmente as decisões travadas nessas questões são muito simplórias elas a partir de uma interpretação literal ou não do disposto no artigo 131 da expressão organização e funcionamento da advocacia geral da União procuram estabelecer se a matéria a respeito do regime jurídico dos membros dessas carreiras podem ou não estão ou não inseridos nesse dispositivo e portanto poderiam ou não ser tratadas por meio de lei complementar eu faço essa crítica inclusive até o acordo recorrido porque não há um endençamento da questão geralmente se tira uma conclusão que há está ou não está inserido dentro dessa expressão constitucional organização e funcionamento a ideia de regime jurídico dos membros e eu faço isso a partir de uma constatação e até norma de Hermenêutra que não se interpreta a Constituição em tiras é preciso observar o princípio da unidade constitucional e observar que a carreira da advocacia pública federal ela não está não foi tratada de qualquer maneira pela Constituição muito pelo contrário ela teve um status diferenciado de um texto constitucional que o colocou dentro de um capítulo específico das funções essenciais da justiça ora dentro após mesmo ao lado da divisão clássica dos poderes judiciário poder judiciário poder legislativo poder executivo o Constituição de 88 tratou de forma específica dessas carreiras dessas funções essenciais da justiça que pouco adensamento hermenêutico na realidade tratando dessa questão a doutrina vem trabalhando sobre isso e aqui eu gostaria de destacar os textos dos estudos do professor Diogo Figueiredo Moreira Neto inclusive em uma revista publicada do ministro Barroso lá na Procuradoria do Rio de Janeiro em que ele faz uma distinção dessas carreiras estabelecendo inclusive que ao dar uma densidade ao conselho de funções essenciais da justiça de que uma interpretação que na realidade essas instituições tratadas nessa sessão são ministérios advocatícios lá do censo e ele faz uma divisão uma divisão desse ramo tratando a advocacia privada de um lado e de outro a advocacia pública lá do censo de outra na qual haveria uma subdivisão trazendo o que ele chama de advocacia pública de sociedade em sentido amplo que seria representada pelo ministério público cujas funções se voltam à defesa à ordem jurídica do regime democrático do interesse sociais e individuais indisponíveis ao lado da advocacia pública de sociedade em sentido estrito teríamos a advocacia pública das entidades públicas onde estaria inserida a advocacia geral da união representando pelos diversos ramos da advocacia de estado também inclusive as procuradorias de estado cujas funções se especializam na defesa dos interesses políticos primários secundários cometidos aos diversos entes estatais políticos ou administrativos e finalmente a advocacia pública dos hipossuficientes representada pela defensoria pública cujas funções como todos nós sabemos dirige a defesa dos interesses dos hipossuficientes portanto excelência o que a unarfe vem trazer essa interpretação específica trazida do texto constitucional a disposição do artigo 131 capo não pode ser feita de forma isolada é importante trazer portanto essa compreensão de que ao lado do ministério público e da defensoria pública está a advocacia pública portanto estão no mesmo barco nesse sentido todas as funções essenciais da justiça estão no mesmo patamar constitucional sendo assim não há fundamento qualquer jurídico ou constitucional que estabeleça uma diferenciação entre o seu funcionamento ou mesmo o veículo normativo que vai trazer sobre os seus regimes jurídicos e aqui eu posso trazer o exemplo o artigo para o segundo o artigo 127 da Constituição na sua parte final traz tratando sobre o ministério público a lei de esporar sobre sua organização e funcionamento a lei de esporar sobre sua organização e funcionamento tal qual a redação do artigo 131 capto da Constituição organização e funcionamento ao ministério público dirá-se não há também invocação nessa disposição que seria uma lei uma lei complementar mas no seu parágrafo no parágrafo quinto do artigo 128 o artigo seguinte ele traz leis complementares da União e do Estado cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores gerais estabelecerão a organização e as atribuições e o estatuto de cada ministério público observado em relação aos seus membros e vem trazendo aquelas vedações e as prerrogativas que todos nós conhecemos portanto a interpretação que se faz de forma sistemática do próprio artigo 127 e 128 da Constituição que trata sobre o ministério público nos dá uma direção de que organização e funcionamento tratam de temas sim relevantes a esses órgãos todos do mesmo patamar constitucional todos do mesmo na mesma estatura constitucional e na mesma posição topográfica da Constituição de onde podemos entender que não há fundamento jurídico ou constitucional válido para entender que para o Ministério Público e Defensoria Pública exige-se uma lei complementar enquanto que pela Advocacia Geral da União ou Advocacia de Estado essa seria dispensável essa distinção é importante até para afastar o precedente da DI 449 tratada aqui pela doutra representante da AGU inclusive também do Ministério Público da Lava inclusive do Dr. Rodrigo Janot isso porque a DI 449 tratou especificamente da questão do Banco Central onde evidentemente ele não está seus funcionários inclusive seus analistas na mesma situação no mesmo escopo mesmo patamar constitucional dos advogados públicos daí a disposição do 192 que é tratada na DI é imprestável para trazer essa questão e aliás pesquisando a jurisprudência eu não enxergo e nunca enxerguei nunca verifiquei que nenhuma discussão dessa questão se a organização e funcionamento da advocacia gerador é ou não matéria de lei complementar ou matéria de lei ordinária nessa ótica por quanto é importante definir o papel fundamental da advocacia já concluindo excelências porque matéria na realidade é de conhecimento do futuro das vossas excelências eu faço esse convite rogo até suplicamos ao NAF que faz esse debate a respeito do papel sim da advocacia pública federal e qual a sua importância e sua estatura constitucional que está muito mais inclusive me perdoe o ministério público que tem reconhecidamente a postura ímpar dentro da nossa organização constitucional do estado ela está muito mais vinculada à advocacia pública do que propriamente ao judiciário e esse patamar e esse tratamento constitucional igualitário entre os entes que compõem as chamadas funções essenciais da justiça é que a UNAF persegue desde suas questões estatutárias inclusive nessa questão daí porque entendemos que a única interpretação possível da expressão organização e funcionamento da advocacia geral de união deve ser interpretada de forma ampla observando inclusive a unidade da constituição federal tal qual o tratamento que é dispensado à defensoria pública e ao ministério público assim as normas anteriores citadas aqui pela tribuna e anteriores foram sim recepcionadas com o estado de lei complementar porque assim a Constituição aponta e somente poderiam em consequência ser revogadas apenas e exclusivamente por disposições normativas de igual ou superior estatura o que não ocorreu no caso concreto dessa forma como a lei complementar poderia revogar e não revogou a lei complementar 73.93 poderia revogar e não revogou as disposições do artigo 1º da lei 2.123.53 e o paráfito 1º do artigo 17 da lei 4.069.62 forçoso concluir que tais disposições normativas continuam em vigor e portanto não poderiam ser tolhidas a sua aplicação com uma mera lei ordinária concluindo a excelência eu agradeço a disposição e pede a Unaf que seja desprovido o recurso extraordinário da União muito obrigado agradeço a vossa excelência convido agora a fazer uso da palavra o sindicato nacional dos procuradores da fazenda nacional sim profaz doutor Hugo Plutarco eu indago de sua excelência se a sustentação oral diz respeito ao tema discutido nesta nesse recurso extraordinário que como diz a eminente relatora se singe aos procuradores federais sim ministro na verdade só queria reforçar o mérito no que diz respeito ao pleito da Unaf mas o principal fundamento da sustentação é justamente você representa outra categoria que não os procuradores federais cujas férias estão em discussão nesse R.E. não é isso? Exatamente nosso pleito e aí se for unânime perante essa corte de reconhecimento no sentido de que essa decisão a ser proferida aqui não diz respeito aos procuradores da fazenda nacional tendo em vista que a lei 9527 não se expressou sobre o direito às férias das cidadias dos procuradores da fazenda a gente se sente contemplado se for unânime nesse sentido pois não então vou assinistar com a palavra excelentíssimo presidente excelentíssimas ministras excelentíssimos ministros senhores procuradores advogados servidores e estudantes aqui aqui presentes o sindicato nacional dos procuradores da fazenda vem aqui reiterar e fazer dele as palavras da UNAF no sentido do total improvimento do recurso da União e também ressaltar como muito bem trazido pela eminente ministra Carmen Lúcia que o tema sob julgamento aqui ele não trata dos direitos às férias de 60 dias dos procuradores da fazenda nacional por um simples motivo senhores ministros senhoras ministras que a lei 9527 de 97 em nenhum momento se referiu às férias de 60 dias dos procuradores da fazenda trata justamente de dispositivos legais absolutamente distintos daqueles trazidos na lei 9527 trouxemos para a vossa excelência só por ilustração um memorial gráfico em que transcrevemos o teor da cláusula de revogação trazido na 9527 somente para reforçar que ela não abrange os direitos dos procuradores da fazenda onde expressamente no artigo 18 faz referência a dois dispositivos referentes às férias de 60 dias dos procuradores federais mas em nenhum momento faz referência ao decreto lei 147 de 1967 nem a lei 242 de 55 que garantem as férias de 60 dias aos procuradores da fazenda inobstante a união em alguns processos venha entender que a lei 9527 ela veio revogar os dispositivos referentes às férias de 60 dias dos procuradores da fazenda em nenhum momento a 9527 se pronunciou sobre eles então não tomando mais o tempo de vossa excelência porque entendemos que diante do pronunciamento de sua excelência a ministra carmen lúcia consignando que não se trata aqui esse tema de repercussão geral das férias referentes aos procuradores da fazenda estando muito claro na lei 9527 que em nenhum momento se pronunciou sobre os dispositivos atinentes à procuradoria da fazenda nacional aos procuradores da fazenda nacional é que vem requerer que se reste consignado aqui por esse supremo que essa decisão não se aplica realmente aos procuradores da fazenda nacional porque o artigo 95 a lei 9527 97 em nenhum momento se pronunciou sobre o direito dos procuradores da fazenda nacional muito obrigado pela atenção de vossa excelência agradeço a brevidade de vossa excelência conselho a palavra eminente relatora foi alegado pela união incompetência absoluta da turma recursal da sessão judicial judiciária federal de alagoas alega-se que esta matéria não diria respeito a um ato administrativo e eficácia de um ato a ser anulado e isto não estaria na competência todavia além da ausência de prequestionamento que seria bastante para que não conhecêssemos dessa matéria que não foi analisada no acordo recorrido e não foram postos embargos para demonstrar o prequestionamento aplicando-se então aqui as súmulas 282 e 356 essa matéria se limitaria a interpretação da lei dos juizados especiais federais o que não poderia ser objeto de recurso extraordinário pelo que eu não estou conhecendo dessa impugnação específica no mérito de o que essa a questão posta neste processo diz respeito fundamentalmente a interpretação ao artigo 131 cap da constituição da república e a sua aplicação aos procuradores federais tem-se no acordo um recorrido acolhendo a tese dos recorridos a consideração de que a exigência de lei complementar para dispor sobre organização e funcionamento da advocacia geral da união estampada no cálculo do artigo 131 da constituição importaria na recepção de disposições normativas anteriores à constituição de 1988 mas precisamente o artigo primeiro da lei 21 23 de 53 e o parágrafo único do artigo 17 da lei 4069 de 62 com status de lei complementar pelo que não poderia ser revogada por lei ordinária especificamente o artigo 18 da lei 95 27 de 97 a união por sua vez defende não se aplicar essa interpretação e o procurador geral da república também em seu parecer sustenta não constituir organização e funcionamento da estrutura da advocacia geral da união a disciplina referente às férias dos procuradores pelo que a matéria poderia sim nesta parte ser como foi disposta em lei ordinária e a apreciação desse tema me leva a expor brevemente a evolução legislativa desta matéria os artigos primeiro da lei 21 23 de 53 parágrafo único do artigo 17 da lei 4069 este último que inicialmente foi até vetado pelo presidente da república mas mantido pelo congresso nacional dispunham aspas artigo 1º da lei 21 23 de 53 os procuradores das autarquias federais terão no que couber as mesmas atribuições impedimentos e prerrogativas dos membros do ministério público da união reajustados os respectivos vencimentos na forma do artigo 16 da lei 499 de 48 de acordo com as possibilidades econômicas de cada entidade autárquica e o parágrafo único do artigo 17 da lei 4069 que é de 62 dispunha aos demais membros do serviço jurídico da união de que trata a lei 3414 de 20 de junho de 58 em seu artigo 14 inciso itens 3 e 4 são atribuídos respectivamente os mesmos vencimentos gratificações e vantagens dos procuradores da república de primeira categoria dos procuradores de segunda categoria observada a exceção deste artigo fecho aspas esses dispositivos foram revogados pelo artigo 18 da lei 9527 de 97 e é essa revogação que foi tida por inconstitucional pela turma recursal considerando que somente lei complementar poderia ter revogado os dispositivos transcritos com fundamento no artigo 131 capos da constituição do Brasil quanto aos procuradores federais até a medida provisória 2229 traço 43 de 2001 ainda vigorante em razão do artigo vigente em razão do artigo segundo da lei da emenda constitucional 32 de 2001 não havia a carreira de procurador federal essa carreira foi criada em 2002 antes daquela medida provisória havia uma difusão de cargos cujos titulares eram responsáveis pela representação judicial consultoria e assessoria jurídica das autarquias e fundações públicas federais e eram aí esses cargos que se referiam aos artigos primeiro da lei 21 23 e o parágrafo único do artigo 17 da lei 4069 com o advento da medida provisória 2229 traço 43 de 2001 artigo 35 criou-se a carreira de procurador federal com subordinação administrativa advogado geral da união nos termos do artigo 39 daquela medida provisória se estabeleceu aspas são transformados em cargos de procurador federal os seguintes cargos efetivos de autarquias e fundações públicas um procurador autárquico dois procurador três advogado quatro assistente jurídico e cinco procurador e advogado da superintendência de seguros privados e da comissão de valores mobiliários fecho aspas essas carreiras mencionadas no artigo 39 da medida provisória 2229 traço 43 de 2001 eram as que integravam antes o serviço jurídico da união e que eram as reguladas pelas leis ou atos normativos diversos dentre as quais a lei 21 23 que citei antes e que dispunha sobre aspas a situação jurídica dos procuradores das autarquias federais e transformava em cargos de procurador de autarquias os cargos ou funções de procurador consultor jurídico advogado assistente jurídico adjunto de consultor jurídico e assistente de procurador existente nas autarquias federais a lei 10.480 de 2002 é que criou em seu artigo 9º a procuradoria geral federal dispondo-se aspas é criada a procuradoria geral federal a qual fica assegurada autonomia administrativa e financeira vinculada à advocacia geral da união parágrafo único incumbe à advocacia geral da união a supervisão da procuradoria geral federal como eu disse não inclui a procuradoria geral da fazenda nacional esta lei como se sabe foi teve como mentor o então advogado geral da união que era o nosso colega o ministro Gilmar Mendes e teve como objetivo estruturar num órgão e numa carreira aquilo que era exercido de maneira isonômica quanto as funções mas absolutamente diferenciadas quanto aos tratamentos dados o artigo 10 da lei 10.480 de 2002 estatua que aspas a procuradoria geral federal compete à representação judicial e extrajudicial das autarquias e fundações públicas federais as respectivas atividades de consultoria e assessoramentos jurídicos a apuração da liquidez e certeza dos créditos de qualquer natureza inerentes às suas atividades inscrevendo-se escrevendo-os em dívida ativa para fins de cobrança amigável ou judicial fecho aspas a autarquia federal não representada pela procuradoria geral federal é o banco central do Brasil cuja carreira de procuradores é regulada em norma específica que é a lei 9.650 de 98 tem-se no documento elaborado pela procuradora federal Maria Jovita intitulado procuradoria geral federal histórica evolução disponível no sítio da procuradoria geral federal o seguinte aspas as autarquias federais sempre foram entidades de direito público e no tocante à representação judicial o decreto 986 de 38 dispunha sobre a sua organização e aí se tem a transcrição desses dados o serviço jurídico da união foi criado em seguida pela edição da lei 5645 de 70 que estabeleceu diretrizes para a classificação de cargos do serviço civil da união e das autarquias federais a advocacia consultiva da união no poder executivo veio do serviço jurídico da união como evolução para a advocacia consultiva da união que é um outro decreto órgãos vinculados à advocacia geral da união procuradorias e departamentos jurídicos das autarquias e fundações públicas afirma aquela autora com a promulgação da constituição da república de 5 de outubro de 88 o conglomerado das carreiras jurídicas do serviço jurídico da união e de órgãos da advocacia consultiva da união exceto os órgãos jurídicos das empresas públicas sociedade de economia mista e demais entidades controladas direto ou indiretamente pela união foi abrigada pela advocacia geral da união a qual foi confiada a representação judicial e extrajudicial da união podendo exercê-la diretamente ou através de órgão vinculado e as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do poder executivo conforme se vê no título 4 da constituição na qual se inclui a advocacia geral da união artigo 131 e os órgãos que lhe seriam vinculados no tocante advocacia pública o artigo 29 do ato das disposições constitucionais transitórias não deixou dúvidas sobre os órgãos que deveriam integrá-la quais sejam a procuradoria geral da fazenda nacional consultoria jurídica dos ministérios procuradorias e departamentos jurídicos das autarquias federais com representação própria e os membros das procuradorias das universidades fundacionais públicas fecho aspas embora seja certo que a procuradoria geral federal integra advocacia pública não é possível concluir que ela integre a advocacia geral da união a lei usou terminologia própria qual seja a procuradoria geral da fazenda nacional é vinculada à advocacia geral da união do histórico legislativo observa-se relativamente à procuradoria geral da união terá-la se estruturado segundo o que posto em leis ordinárias mesmo e principalmente no período posterior à constituição de 1988 o que tem a sua razão de ser é que o artigo 131 da constituição não tratou da procuradoria geral federal ou dos procuradores federais ou seja esse dispositivo constitucional não disciplinou a representação judicial e extrajudicial das autarquias e em fundações públicas administração indireta mas apenas da união administração direta o artigo 131 tratou da advocacia geral da união e da procuradoria geral da fazenda nacional no seu parágrafo terceiro como se tem na advocacia artigo 131 a advocacia geral da união é instituição que diretamente ou através de órgão vinculado representa a união judicial e extrajudicialmente cabendo-lhe nos termos da lei complementar que dispus é sobre sua organização e funcionamento as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do poder executivo e o parágrafo terceiro faz referência específica à procuradoria geral da fazenda nacional observado disposto em lei portanto a representação judicial e extrajudicial das autarquias e fundações públicas que foram criadas que foi criada por lei específica não diz respeito com o funcionamento e a estrutura da advocacia geral da união que é prevista no artigo 131 da constituição pelo que a lei complementar 73 limitou-se a dispor em seu artigo 17 que os órgãos jurídicos das autarquias e das fundações públicas são vinculados à advocacia geral da união de toda sorte a organização e estrutura não diz respeito com o regime jurídico específico dos membros daquelas carreiras assim a meu ver não ofende o artigo 131 da constituição da república a revogação do artigo primeiro da lei 21 23 53 e o parágrafo único do artigo 17 da lei 4069 pelo artigo 18 da lei número 95 27 de 97 porque os dispositivos revogados não tinham sido mesmo recepcionados pela constituição de 88 e pelas leis complementares outro fundamento jurídico que conduz a não se reconhecer aos atuais procuradores o direito postulado de férias de 60 dias é que a equiparação feita pelo artigo primeiro da lei 21 23 de 53 e pelo parágrafo único do artigo 17 da lei 4069 entre os procuradores autárquicos ou membros do serviço jurídico da União e os membros do Ministério Público da União tinha por objetivo equiparar os direitos entre carreiras com atribuições semelhantes atualmente seria absolutamente impróprio cogitar-se daquela situação porque o Ministério Público e a Advocacia Pública exercem atribuições distintas desde o advento da Constituição de 1988 antes dessa Constituição o Ministério Público incorporava as funções hoje atribuídas à Advocacia Pública o artigo 7º inciso 3 do decreto lei 9608 de 46 atribuía ao Ministério Público Federal a representação da União ou da Fazenda Nacional aspas nas causas cíveis em que figurar como autora reassistente opoente ou for por qualquer forma interessada fecho aspas essa equiparação entre procuradores autárquicos e membros do Ministério Público Federal objetivava igualar a condição funcional daqueles que exerciam a representação jurídica das autarquias e das fundações com os que exerciam a representação jurídica da administração direta da União é juridicamente inadequado portanto manter a equiparação de procuradores autárquicos hoje procuradores federais aos membros do Ministério Público Federal que perdeu desde 5 de outubro de 1988 a função de representante como advogado jurídico da União transferida que foi essa função para a advocacia geral da União nos termos do artigo 131 da Constituição da República não faz sentido juridicamente que o órgão que exerce as funções justificadoras da equiparação a advocacia geral da União não tem as prerrogativas relativamente aos seus servidores e quanto às férias do membro do Ministério Público Federal e aqueles que se beneficiavam daquela equiparação os procuradores autárquicos mantenham tais prerrogativas quanto aos dois precedentes do Superior Tribunal de Justiça aproveitados no acordo um recorrido para se buscar reconhecer aos recorridos o direito de 60 dias de férias e todos os consecutários financeiros desse reconhecimento além de tratarem de procuradores da Fazenda Nacional que como eu disse não integra essa LIDE nenhum deles ainda transitou e julgado contra a decisão proferida no Recurso Especial 415-691 principal precedente do Superior Tribunal de Justiça foi interposto o Recurso Extraordinário autuado neste Supremo Tribunal Federal como Recurso Extraordinário 594-481 e parece-me que ainda não julgado e a decisão proferida no Recurso Especial nº 833-296 agravo regimental está fundada na decisão do Superior Tribunal no Recurso Especial 415-691 está sobrestado naquele Tribunal Superior aguardando o julgamento deste Recurso Extraordinário por todo o exposto senhor presidente eu voto pelo parcial conhecimento porque quanto a matéria de competência não foi prequestionada e na parte conhecida pelo provimento do Recurso Extraordinário para não se reconhecer aos procuradores federais o direito às férias de 60 dias e seus consecutários legais assentando não terem sido recepcionadas com natureza de leis complementares o artigo 1º da lei 21-23 de 53 e o parágrafo único do artigo 17 da lei 40-69-62 é como voto em presidente se vier a vossa excelência conhece em parte na parte conhecida do provimento para assentar que as férias não são de 60 dias mas são de 30 dias se vier a ser ao final do julgamento eu expresso então a tese que seria de se acolher nesse caso de repercussão geral aliás a tese de vossa excelência coincide com o parecer do ministério público também eu colho os votos o ministro Roberto Barroso presidente eu bem entendo que aqui está em discussão não apenas o direito de férias de 60 dias mas um pouco uma questão de status e de paridade entre carreiras não obstante isso eu ouvi com atenção o voto da eminente ministra Carmen Lúcia com o qual eu estou inteiramente de acordo porque acho que faz a melhor exegese da legislação vigente de modo que tal como sua excelência eu estou assentando como tese em repercussão geral que os procuradores federais têm direito a 30 dias de férias por força do que dispõe o artigo 5º da lei 9.527 de 97 que é essencialmente o que diz sua excelência de modo que eu acompanhe pois não agradeço a vossa excelência eu tenho a impressão que essa é a tese que vossa excelência adotou e coincide com esta agora anunciada pelo eminente ministro Barroso teoriza Vaz que como vota ministro de acordo ministro Rosa Weber eu acompanho senhor presidente a minha interrelatora louvando o belo voto de sua excelência pois não ministro Luiz Fux como vota senhor presidente num primeiro momento eu fiquei a imaginar que aqueles que ingressaram na carreira com essa promessa anterior de ter um prazo de 60 dias de férias poderiam ter feito um planejamento de vida e isso talvez pudesse violar a proteção da confiança mas na verdade é que as regras jurídicas são muito claras porque funciona há regras que tratam do funcionamento e há regras que tratam da carreira a magistratura por exemplo tem um estatuto completo o ministério do povo tem um estatuto completo aqui é só o funcionamento do órgão de sorte que lei ordinária poderia modificar isso e a hipótese é de deferência ao legislativo até porque quase que temos aqui uma interpretação autêntica que veio do próprio legislador que o ministro Gilmar Mendes foi exatamente o autor dessa lei na época em que dirigia a advocacia da União eu me vejo também compelido a acompanhar integralmente o voto da relatora pois não ministro Marco Aurélio com voto relatora no voto proferido pois não eu também acompanho a relatora acho que a matéria ficou muito bem explicitada por sua excelência também o parecer do doutor Rodrigo Janot Monteiro de Basso é no mesmo sentido portanto proclamo o resultado conhecer em parte na parte conhecida deram provimento ao recurso da União eu suspendo a sessão pelo prazo regulamentar ok